Boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Lima, criador e apresentador do canal Manual do Macho Alfa, um canal voltado para o universo masculino, que fala sobre dica, moda, review, tutorial, sexo e tudo relacionado ao cotidiano masculino. Foi uma longa caminhada, mas que eu fiz com muito gosto. Isso porque eu sinto que a minha missão é informar e ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. Hoje o meu canal atingiu uma quantidade expressiva de inscritos e durante tanto tempo dando dicas, eu percebi que existe um interesse muito grande pela barba que eu construí. E o interesse foi tanto que, inclusive, o foco do canal teve o seu direcionamento mudado justamente para atender esse interesse. E desde então tem contribuído bastante nesse sentido. Porém, eu ainda fico frustrado, por exemplo, quando aparece um inscrito relatando que comprou determinado produto milagroso na internet e que aquele produto não deu o resultado que ele esperava. E aí eu percebi que a minha missão precisava de uma nova amplitude. Que não bastava mostrar quais produtos compraram ou quais estratégias seriam melhor para os inscritos. Diante do cenário que eu vou te contar, tudo parecia ineficaz. E hoje em dia eu percebo que tudo que os meus inscritos precisam é de um processo verdadeiro, um caminho real, um passo a passo eficiente. Foi pensando dessa maneira que eu cheguei a uma conclusão inevitável, que os meus inscritos seriam muito mais beneficiados se eu os acompanhasse nesse caminho. Principalmente porque existe muita desinformação, muitos mitos e muitas fraudes circulando pela internet. São, por exemplo, vendedores desonestos que vendem gato por lebre. Só para citar um exemplo, que inclusive foi um dos últimos vídeos que eu soltei no canal, você sabia que loção minoxidil a 15% não existe? O que não existe em estudos que comprovem cientificamente a eficácia de tal substância que venha vendido por aí? E foi justamente por ficar inconformado com situações como essa que eu procurei a doutora Ellen Fresa e chegamos a uma conclusão, que poderíamos juntar a minha experiência pessoal junto com a experiência científica dela para criar aulas que poderiam realmente te ajudar e te orientar. Justamente para que você também não caia mais em golpes como esses. Nos unimos com o propósito de ensinar como construir uma barba de verdade, com a verdade. Analisando nossas experiências somadas, percebemos o quanto poderíamos contribuir e que poderíamos te orientar pelo melhor caminho para se construir uma barba incrível realmente, fazendo isso em apenas seis meses. Mas fique tranquilo, não existe mágica no que vamos falar nessas três aulas. Existe ciência somada à minha experiência pessoal. E eu sou a maior prova viva de que existe uma possibilidade real e verdadeira de você atingir esse objetivo. Anoce todas as informações, preste bastante atenção nas aulas, porque essas três noites de projeto podem ser a virada de chave que você precisa para ter um visual impressionante, poderoso e super invocado. Esse conhecimento é poder, depois dessas três aulas, você vai estar cheio dele, possuir informações essenciais para construir a sua barba do jeito certo e fazer dela motivo de orgulho para você. Bom, e aqui você vai aprender sobre todos os assuntos referentes à saúde e ao crescimento da barba. Como construir uma barba sem falha, como construir uma barba com volume, como construir uma barba cheia, como estimular o crescimento dos fios fortes e saudáveis, vai aprender sobre a ação de nutrientes e estimulantes no organismo, como fazer preenchimento sem falhas, como evitar os fios finos e quebradiços, como deixar sua barba com uma aparência saudável, como acelerar o crescimento, você vai aprender qual alimentação pode ajudar a sua barba, quais vitaminas contribuem para o crescimento da barba, vai aprender sobre hormônios e como eles influenciam no crescimento da barba. Vamos falar também sobre a importância do acompanhamento no tratamento com minoxidil. Já percebeu que essas aulas vão ser incríveis, né? E quem vai endossar cientificamente todos esses assuntos é a doutora Ellen Fresa, que é uma especialista em super-humanos. Para quem não sabe ainda o que é essa especialidade, eu vou explicar melhor. Ela ensina pessoas normais a melhorarem sua performance, tanto no desempenho físico como no mental e no cognitivo. Também ajuda a evoluir com alta performance em saúde e longevidade. Ela é consultora em farmacologia médica, graduada em farmácia, pós-graduada em nutrição orto-molecular e nutracêutica clínica e tem uma trajetória robusta na criação de produtos especializados para a barba. Inclusive de produtos que usam na fórmula o famoso minoxidil. E por toda essa experiência, ela é uma autoridade nesse assunto. E essa especialista em super-humanos vai te ensinar como você pode ter uma super barba. Mas antes de passar a bola para ela, deixa eu contar um pouquinho da minha história, como foi a minha trajetória para eu construir essa barba monstra. Bom, eu sou formado em tecnologia, eu sou da área de web, sou um desenvolvedor front-end, na verdade. E também sou programador visual, trabalho nessas duas áreas aí, fazem aproximadamente 21 anos. Mas nem sempre eu trabalhei com tecnologia e com internet. houve situações, inclusive, em que eu trabalhei em áreas que eu não poderia nem ter barba. O que é bastante curioso. Alguns meses antes de eu ingressar na faculdade, eu trabalhei como garçom, por exemplo. E o curioso é que naquela época, era comum o garçom não ter barba. Hoje em dia tem muito disso, ainda é bastante forte, principalmente no ramo alimentício de maneira geral. Mas naquele momento, eu já tinha barba, porém eu tinha que tirá-la completamente. Era até meio frustrante, porque estava no processo já de construção da minha barba, eu estava percebendo que a minha barba estava se formando ali, mas eu não podia manter. No passado esse período, eu tive a oportunidade de deixar a minha barba crescer. Obviamente que ainda era um momento em que não era tão comum você ver pessoas tão barbudas, ou continuando uma barba tão grande. Mas ali eu percebi também que a minha barba não estava no seu potencial todo. existiam algumas falhas, existiam alguns pontos que precisavam ser melhorados. Eu percebi que ainda faltava alguma coisa. E a gente está falando aí de 10, 15 anos atrás, onde quase não existiam produtos. No Brasil, inclusive, não se existiam produtos específicos para esses cuidados, pelo menos não para os cuidados da barba. E sem contar a falta de informação. Como não era uma coisa muito comum, dificilmente você tinha informação de fácil acesso sobre esse tema. Eu sempre quis ter uma barba bem desenhada, uma barba volumosa, preenchida. E o pai sempre foi minha grande referência. Tenho fotos deles antigamente com a barba imensa, uma barba grande, ele sempre teve uma barba grande. E eu acho que também nesse sentido, eu acabei me espelhando nele e eu queria ter uma barba volumosa. Então eu resolvi buscar essas informações, quais as melhores opções no mercado disponíveis, quais os melhores produtos, quais os melhores procedimentos que eu pudesse ter uma barba do jeito que eu queria. E obviamente que isso não foi de uma hora para a outra, mas eu consegui alcançar o objetivo que eu tanto queria. Não só eu consegui ter a barba cheia, completa, como eu gostaria, mas hoje eu consigo ter exatamente a barba que eu quero. Quem me acompanha, por exemplo, lá no YouTube, já viu que nesses últimos anos, a quantidade de formatos, de tipos de barba que eu já tive foram vários. Já tive barba curta, já tive barba média, já tive barba longa. Se eu não me engano, foi algo em torno de 25 centímetros. Eu vou colocar uma foto, inclusive, aqui. E tudo isso eu consegui fazer com uma facilidade absurda. Depois que você entende o processo, você entende o que você precisa, quais são as opções disponíveis no mercado, você pode fazer o que você quiser com a sua barba. Bom, mas chega de falar de mim, vamos para a parte mais importante aqui, que é o conteúdo dessa aula. Bom, mas por que a barba é algo tão buscado por tantos homens? Ao longo da história, a barba foi associada a diversas qualidades, como potência sexual, sabedoria e status social. Em algumas religiões, inclusive, o uso da barba denota importância, sabedoria. Na civilização romana, por exemplo, a barba integrava um importante ritual de passagem. Todos os rapazes, antes de alcançarem a poberdade, não podiam arrancar nenhum fio do cabelo ou da barba. E mesmo nos dias de hoje, a barba continua sendo associada à maturidade, respeito e importância, e é muito cobiçada pelos homens. Nos últimos anos, a barba tem ganhado muitos adébitos e mostrou que não é uma simples modinha, fazendo parte integrante do estilo e do visual de muitos homens. O curioso é que alguns estudos já feitos sobre o tema mostram que a barba pode potencializar a atratividade masculina e aumentar a dominância percebida. Por meio da amplificação de aspectos da masculinidade crano-facial subjacente. E, entre outras coisas, esse estudo mostrou que a parte inferior da mandíbula dos homens, enquanto com barba, ela passa atratividade e dominância. E os resultados mostraram que a barba exerceu efeitos significativos e positivos sobre o indivíduo. Quem pode ter barba? Essa, com certeza, é uma pergunta que muita gente não faz por aí, mas eu tenho certeza que ela está na cabeça de quase todo mundo. Isso porque quase diariamente vem pessoas de todas as idades perguntar para mim, Léo, eu tenho idade tal e ainda não apareceu pelo nenhum, como é que eu faço? Será que eu vou ter barba? Será que eu não vou ter? Como é que funciona? Pessoas querendo saber também, por exemplo, até quantos anos uma barba pode se desenvolver em alguém. Então, para responder a essas e outras dúvidas relacionadas a quem pode ter barba, a doutora Ellen Fresa vai iniciar esse tópico. A boa notícia é que qualquer um pode ter barba. A pele de todos nós, homens e mulheres, é coberta por folículos pilosos. A gente tem em torno de 5 milhões de folículos pilosos espalhados pelo corpo. O folículo piloso é a nossa fábrica de pelos. Então, são eles que produzem o pelo, o fio. É dali que nasce o fio. Mesmo que a gente não perceba, o folículo piloso está ali. Quando vocês passam a mão em alguma região que não tem pelo, por mais que você não perceba os pelos, o folículo piloso está ali. Às vezes, em forma de velo, que é um pelo que a gente chama que é aquele pelo fininho, ou mesmo a gente não tem essa percepção. Mas a gente só não tem folículo piloso na palma das mãos e na planta dos pés. Bom, então, o folículo piloso é a semente. Então, é dali que vai nascer o fio da barba. Ou seja, se você tem folículo piloso, você pode ter barba. É a boa notícia. Bom, mas uma coisa é ter folículo piloso e outra é fazer nascer pelo dentro dele. Um pelo grosso, de preferência, né? A gente está falando de barba. Então, existem mecanismos para isso acontecer e eu vou falar um pouco deles aqui. Nessa imagem, a gente consegue ver um folículo piloso aqui. Está vendo a estrutura dele? Aqui é um... É como se fosse... É um desenho de um corte de pele que mostra aqui as terminações, aqui são as irrigações. É por aqui que chegam os nutrientes do fio. Aqui está o folículo piloso e aqui a imagem mesmo de um folículo piloso. Essa é a parte externa que a gente vê, mas ainda tem tudo isso. Essa daqui que é a fábrica dos fios. O nosso corpo é muito inteligente. Ele sabe que, apesar de ser importante, né? Cabelo, barba, os pelos do corpo, as unhas, é importante, mas não é essencial para a sobrevivência humana. Então, se o nosso corpo, por exemplo, meu fígado está precisando de zinco, ele não vai mandar zinco para o cabelo ou para os fios ou para a produção dos fios se o meu fígado está precisando. Meu fígado é essencial para a sobrevivência. O seu corpo vai sempre dar prioridade para os órgãos vitais. Entendem por que é importante quando a gente fala que cuidado vem de dentro? De fato, vem de dentro. Então, um primeiro ponto desse questionamento por que a sua barba não cresce pode ser o estoque de nutriente. Então, o estoque de matéria-prima não está sendo suficiente para chegá-la no cabelo. O cabelo é formado por uma proteína que se chama queratina. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Olha só que interessante. Aqui é o processo de como é feita uma proteína. Olha só como ele é complicado. Não é um processo fácil. Aqui é dentro de uma estrutura da nossa célula que se chama ribossomo. Mas não é fácil produzir proteína. É complicado, tá vendo? Então, a gente precisa, além de matéria-prima, a gente precisa de energia para fazer tudo isso. É um processo complicado. Então, para tudo isso funcionar, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de energia. Outro motivo importante do porquê a sua barba não cresce pode ser por alguma doença. Existem diversas doenças que estão relacionadas à queda de cabelo. Pode ser por uma micose no rosto, por exemplo. Mas existem diversas doenças, inclusive uma que chama alopécia areata. A gente vai falar um pouquinho mais dela aqui. A alopécia areata, ela é relativamente comum, tá vendo? A gente tem em torno de 150 mil casos por ano só no Brasil. O nosso corpo tem um sistema de proteção, um sistema próprio de proteção. Por algum motivo, ainda não muito bem esclarecido, a gente, o nosso sistema pode, o nosso sistema imunológico, esse sistema de defesa, pode atacar os folículos pilosos. Geralmente, depois desse ataque, fica essas manchas aqui, tá vendo? No cabelo não são falhas arredondadas. Mas geralmente, depois desse ataque, depois de alguns meses, o cabelo volta a nascer. Isso pode acontecer no cabelo, na barba, nas sobrancelhas. Outra doença que também pode estar ocorrendo, pode estar acontecendo em você, é a micose. Olha aqui. A micose é uma infecção, tá? Na pele, causada por um fungo, que pode estar literalmente destruindo o seu fio. Ele pode acabar com o seu fio, e destruir ele, e acabar com a sua pele. Olha a imagem aqui. Vendo? Destruindo o fio. Ela pode aparecer em diversas partes do corpo, mas as suas regiões favoritas são o rosto, as mãos, os pés, couro cabeludo, a barba também. Por quê? Ela gosta de local úmido. Cabelo, barba, todos os nossos locais úmidos são ali um ambiente favorável para o fungo. Geralmente aqui acontecem umas manchas vermelhas, ou brancas, que não somem, né? Independente do que você... Se você lava, enfim, ela não some, só ali com o tratamento adequado. E ela causa muita coceira. Então, isso daqui, possivelmente, né? Quando aparecer esses sintomas, geralmente pode ser, então, uma micose. E o tratamento, geralmente a gente utiliza a pomada, e se for muito grave, a gente pode estar utilizando tratamento via oral também. Você também pode estar sendo acometido por uma doença, que é muito comum, que é a caspa e a ceborréia. Muita gente ignora, mas é o início de um problemão isso aqui. A caspa, ela é chata, ela é feia, mas ela pode evoluir. Então, essa caspa aqui, né? Essa caspa aqui, que no princípio ela só é chata, não estou falando de cabelo, estou falando da barba mesmo. Ela pode evoluir para um quadro de inflamação do folículo piloso. Olha o que acontece. Olha lá. O folículo piloso está aqui, e ocorre uma inflamação. Geralmente aqui tem pus também. Isso daqui já é a ceborréia, a inflamação do folículo piloso. Então, o folículo, que é a nossa fábrica de pelos, está com uma inflamação. Então, o tratamento, na verdade, é muito simples. Geralmente, a boa higiene já resolve isso. Mas, o importante é não ignorar. Então, cuidar da nossa fábrica de pelos é muito importante. Esse espaço, essa região, ela precisa estar saudável para o pelo crescer com força, com qualidade. Uma outra doença também que pode, que muita gente é acometido, é a foliculite. Principalmente, homens com a pele um pouco mais escura, que tem um pouco mais de melanina, isso pode acontecer com bastante frequência depois do barbear, que é a foliculite. A foliculite, então, ela é a infecção dos folículos pilosos. Ela pode começar com o pelo encravado aqui, está vendo? Ou mesmo uma inflamação lá da seborréia. E esse quadro pode se agravar. Então, pode ter uma infecção por bactérias no folículo piloso e gerar a foliculite. Então, geralmente, ela é bem vermelha e tem bastante pontos de pulso aqui, está vendo? O tratamento aqui vai incluir esfoliação para evitar esses pelos encravados e antibiótico. Então, no caso, a infecção aí já esteja muito avançada. Então, essas são algumas doenças que a gente precisa ficar de olho, porque pode estar atrasando e complicando o crescimento da sua barba. Expectativa versus Realidade. O que podemos esperar de um tratamento de fortalecimento de barba? Até onde podemos ir dentro das expectativas que criamos? Esse, sem dúvida nenhuma, é um tema importantíssimo. Eu preciso que você preste bastante atenção, pois ele vai te ajudar a entender até onde você pode chegar na sua barba. quais são os limites que você pode atingir. Você vai aprender que não é só a genética que vai influenciar no desenvolvimento da sua barba, mas que existem outros fatores que estão em voltas que são também igualmente importantes que vão contribuir para o crescimento da sua barba. Expectativa e Realidade. Um ponto importantíssimo, né? O que queremos frente do que podemos. Eu acho que aqui é a grande questão, assim, de muitos pacientes que começam o tratamento. Vocês vão perceber que existe muita coisa para atingir um super resultado, mas a gente tem que deixar bem claro algumas questões e a genética aqui é a mais importante. A genética é a nossa programação, é o que define algumas características. É o que define a cor do nosso olho, nossa altura, enfim. Se a sua genética te programou para ter folículos mais afastados, então você não vai ter uma densidade muito grande de fios. Se a sua genética te programou para ter no mesmo folículo, tá vendo aqui que no mesmo folículo a gente tem pessoas que podem ter até três fios. Então, se a sua genética te programou para a sua fábrica de fios ser muito potente e ter uma família ali, né, de pelos muito próximos e ter dois, três, até quatro fios, você vai ter uma densidade muito grande. Se você foi programado para ter pelos mais claros, você vai ter pelos mais claros. Essa é a sua receita do bolo, né? A espessura do pelo da barba já, ela tá muito relacionada a quanto sensível você é de hormônios androgênicos. Isso a gente consegue modular. Isso é legal. Então, para ficar bem claro aqui que o mais importante é que a gente pode fazer muita coisa. O engrossamento, a ativação, a gente pode dar o start para esse fio, a gente pode, além de dar o start para esse fio, a gente pode engrossar esse fio e fazer com que ele apareça. O nosso limite vai ser a genética. Dali para lá, a gente não pode mudar. Mas muita coisa dá para fazer. Então, o que a gente consegue alcançar? Aqui, eu coloquei para ficar bem claro o que a gente consegue alcançar e até onde a gente consegue ir. E que a nossa barreira é a genética. É só ela. Dá para modular, então, muita coisa começando pela alimentação. A gente pode suplementar também toda a matéria-prima que a gente precisa, inclusive os hormônios, para a gente ter uma melhor resposta ainda. E a gente tem o outro pilar, que é o tratamento tópico, que é o tratamento com os ativos que vão potencializar todos esses efeitos. Olha que legal. Dá para ver aqui que eu falei sobre a genética. Olha aqui, né? Como eu mencionei ali a quantidade dos fios. Então, pode ter um, dois, três, né? O mesmo, até quatro, no mesmo folículo piloso. Isso, sim, é a genética, né? Que são as sementinhas. Algumas pessoas têm uma e depois a outra, e depois um espaço ou outra. Alguns pelos ali podem não estar ativados. Esse folículo pode não estar ativado. E algumas pessoas, sim, têm muitas sementinhas juntas. Mas, calma aqui, dá para ter barba. Dá para ter barba, dá para engrossar a barba, dá para ativar tudo isso. Fisiologia do pelo. O próximo tema vai começar abordando a fisiologia da pele. Mas por que isso é importante, Léo? Bom, isso vai te ajudar a entender a estrutura da pele, como ela é formada. Dessa maneira, fica muito mais fácil de você compreender, por exemplo, como é a ação de um esfoliante, ou como vai atuar um shampoo de barba na sua pele e no seu pelo. Além disso, será falado também da fisiologia do pelo, as fases de crescimento dos pelos e como eles são formados. Fisiologia da pele. Antes de ter barba, a gente precisa entender o que é a pele. Essa figura aqui, ela representa um pedacinho de pele cortado e dá para ver o folículo aqui. Olha como ele é vascularizado, ou seja, que passa sangue. Esse sangue que alimenta o folículo, é ele que leva os nutrientes, ele leva toda a matéria-prima para que o desenvolvimento do fio ali aconteça. Aqui a gente pode ver mais as camadas da pele. Então, a gente tem a epiderme, e a epiderme não é só uma camada. Olha só quantas camadas só a epiderme tem. A gente tem a derme, então a derme é onde fica essa vascularização, é onde o folículo de fato está, ele está aqui na derme, e a hipoderme. A hipoderme é uma camada que geralmente tem vasos sanguíneos maiores e não periféricos, que a gente chama. Então, quando a gente, os vasos sanguíneos, quando a gente chama de vasos sanguíneos periféricos, são os vasos sanguíneos que estão aqui na epiderme e aqui na derme. Aqui na hipoderme são vasos sanguíneos de maior calibre. Aqui na epiderme, a gente tem o estratocórnio, então aqui está a queratina. Quando a gente fala em esfoliação, a gente tira essa parte aqui da epiderme, esse extrato córneo. Embaixo dele, então, a gente tem outros extratos de células que começam aqui na basal. Então, aqui a gente tem uma sequência de células, tá vendo? Que formam o epitélio, que a gente chama aqui que é o epitélio da nossa pele. Aqui na camada, no extrato basal, são as células mães, então são as células vitais, assim, são essas células que vão aqui desenvolver as próximas células e o extrato granuloso até chegar no extrato córneo. Então, tá vendo que aqui, esses pontinhos pretos, eles são os núcleos das células. Aqui, tá vendo que elas vão perdendo e vão se transformando nessa camada mais externa. Olha quanta proteção a gente tem. Isso aqui é importante pra vocês entenderem outros conceitos lá na frente, tá? Então, aqui tá a anatomia, né, da pele. Olha só, esse extrato córneo, essa epiderme, então, ela é tudo isso aqui, né? Então, aqui são as células mortas que a gente chama, né, que é o nosso extrato córneo. Então, aqui é uma camada córnea, que é essa daqui. A gente tem, então, a camada granulosa. Olha, todas as células aqui é basal. Lembra que eu falei que a gente tem dois tipos de pelo? Que a gente tem o pelo, que é um pelinho fino, a gente chama ele de velo, e a gente tem o pelo terminal, que é um pelo mais grosso. A diferença entre eles, basicamente, é a espessura e o tamanho. O terminal, ele é mais grosso, ele é mais longo, é mais pigmentado, e o velo é aquele pelo fininho, é macio, ele é sem medula, e vocês já vão entender aqui, ele é pouco pigmentado, mas, uma informação importante, é que o pelo, tipo velo, ele pode ser transformado em pelo terminal, e a mesma coisa acontece com o pelo terminal que se transforma em velo. Por exemplo, os homens na puberdade, eles têm velo só no pelo, no rosto, e esse velo se transforma em pelo terminal. As fases do crescimento dos pelos, e vale para todos os pelos do nosso corpo, tá? Então, a gente tem uma fase que a gente chama de anágena, uma fase catágena, e uma fase telógena. A fase catágena, é uma fase de crescimento. Aqui o bulbo, ele tá recebendo os nutrientes, ó lá, ele tá sendo irrigado, esse cabelo, esse pelo, esse fio, ele tá crescendo. Essa fase dura, em média, 5 a 10 anos, e temos mecanismos pra gente conseguir deixar o pelo mais tempo nessa fase, mais tempo na fase de crescimento. Essa fase, é a fase catágena. A fase catágena, é uma fase onde o fio, ele tá se desprendendo. Essa fase, é uma fase de apoptose, as células estão morrendo. Tá vendo aqui, a haste, ela se desprende dessa área, que é uma área vascularizada, então ele para de receber os nutrientes. Então, é aquela fase que o cabelo para de crescer, que a barba não cresce. Apenas aqui, 1% dos folículos pilosos, eles se encontram nessa fase. Então, não são todos os fios que eles, que eles estão aqui, não estão na fase, todos eles, ou na fase anágena, ou na catágena, ou na telógena, não. Alguns fios estão na catágena, outros fios estão na telógena, e como essas fases, a catágena e a telógena, são mais curtas, então, a maioria dos fios estão em crescimento. Claro que em algumas pessoas, por alguns processos, mais fios encontram-se em outras áreas. Mas vamos continuar aqui. Então, a fase aqui, catágena, é onde essa haste começa a se desprender. A fase telógena é onde a fase, aonde o fio de fato se desprende. Ele vai cair. Nessa fase que ele cai, olha lá, já começa o reinício dessa fase, olha o outro fio aqui crescendo. Então, já tem outro fio aqui que está preparado e começa de novo o reinício dessa fase aqui, anágena. Então, aqui, essa fase, ela também dura, em média, algumas poucas semanas. Então, todo o seu fio, os fios do seu cabelo, do seu corpo, todos os pelos, eles têm essa fase de crescimento. Hormônios e barba. Nesse capítulo, vamos abordar os hormônios masculinos, como a testosterona e a dihidrotestosterona, e seus efeitos no processo de construção ou queda dos fios da barba. Além da importância de você quebrar todos esses hormônios no seu organismo para você conseguir atingir seus objetivos. Bom, aqui eu acredito que estão as maiores dúvidas, então eu vou começar bem no começo. O andrógeno ou androgênio é uma palavra que vocês vão escutar eu falar bastante daqui para frente. Então, vamos para a definição dele, tá? O andrógeno ele é um hormônio que dá origem ao desenvolvimento de características importantes, características sexuais nos homens, o engrossamento da voz, desenvolvimento dos órgãos sexuais. A gente vai falar de dois mais importantes, então é esse aqui, é a testosterona e a dihidrotestosterona, que a gente vai chamar de DHT. Vamos agora entender o caminho metabólico. O que que a testosterona é? O que que é o DHT? E por que que eles são isso, né? E de onde eles vêm? A testosterona, então, é um hormônio sexual masculino, ele não é unicamente presente no sexo masculino, é em maior quantidade no sexo masculino. Lá no cérebro, então aqui no cérebro, a gente tem uma região que chama hipófise. Ela dá um sinal para o nosso organismo e a testosterona vai se formar. Ela é formada nos homens no testículo e o DHT é um hormônio sexual também androgênico, ou seja, né, ele tem, ele tem a ver com o desenvolvimento das características masculinas e ele é encontrado, ele é formado a partir da testosterona, tá vendo? A testosterona, então, ela é convertida em DHT pela 5-alva-redutase, é uma enzima, e a testosterona pode ser também convertida em estradiol pela enzima aromatase. Isso é normal, tá, isso é fisiológico, isso tá acontecendo o tempo todo no nosso organismo. Agora, a gente precisa ter tudo isso em equilíbrio, porque desequilíbrios podem acontecer e acontecem por diversos motivos. Tanto a testosterona quanto o DHT, eles são androgênicos, ou seja, eles contribuem para as características sexuais masculinas. Quando você tá na puberdade, por exemplo, são eles os responsáveis pelo engrossamento da voz, aumento no pelo do corpo, aumento na massa muscular, enfim. Quando a gente, né, quando a gente envelhece, quando o corpo envelhece, a testosterona e o DHT, eles têm outras funções no corpo, como a manutenção geral também da massa muscular, saúde sexual, fertilidade. O DHT, quando ele tá circulando no sangue, ele estimula os pelos andrógenos dependentes. A barba é um pelo andrógeno dependente, mas ele também, esse DHT, pode se ligar a folículos capilares. Então, tem receptores no folículo capilar e esse DHT pode se ligar ali. Bom, o DHT, ele tem um estímulo de produção na barba, então, ele aumenta a produção, ele aumenta, ele engrossa a barba. Já no cabelo, ele faz o inverso, ele faz com que o fio encolha, ele, o fio fique mais fino, ele volta a ser aquele pelo tipo velo. Então, ter DHT também muito elevado, não é uma boa ideia. Inclusive, a gente pode ter alguns problemas na próstata, problemas em circulação, não é, a ideia não é aumentar exacerbadamente o DHT. Lembra que, desde o começo, eu falei que tudo é equilíbrio, tudo no nosso organismo tem que estar em equilíbrio. Exatamente por esse motivo, um DHT baixo também pode trazer problemas sexual, por exemplo, como ginecomastia. Prejudica também a distribuição de gordura no corpo. A distribuição de gordura no corpo do homem é diferente da distribuição de gordura na mulher. Então, esse desequilíbrio e a baixa no DHT pode contribuir para isso. É importante, então, a gente entender que essas vias metabólicas, né, é muito importante a gente entender elas para quê? Para você não sair por aí tomando inibidor de 5-alfa-resdutase, né, finasterida, que todo mundo conhece, vende aí a rodo e não é legal. Não usem, não comprem, não tomem medicamento porque o amigo tomou, porque acha que é legal, porque para mim vai ser bom porque foi bom para o amigo. O seu organismo é um organismo único. Você precisa entender o que está acontecendo no teu corpo. Não é para sair por aí tomando inibidor de aromatase, inibidor de 5-alfa-resdutase, e isso é ruim. Isso não traz benefício. Tem muito remédio aí, né, então, que a galera toma sem filtro, sem saber. E hoje a gente tem muitas opções de modular esses hormônios e eu gosto muito dos fitoterápicos e eu vou falar sobre os fitoterápicos. O que é modular? Modular é equilibrar esses hormônios. Então, a gente tem como aumentar sem DHT, a gente tem como aumentar a testosterona sem precisar estimular coisas aqui por medicamento e sem auxílio principalmente de um médico. Vamos aqui relembrar e trilhar de novo o nosso caminho. Vamos lembrar que tirando a genética a gente tem três pontos importantes. Gente, não existe produtinho mágico, não existe a pílula mágica, não existe produtinho mágico e não existe o alimento mágico. Não existe por quê? Porque é tudo um conjunto. Então, a gente precisa entender que isso faz parte de um todo. A gente vai precisar melhorar aqui, melhorar aqui e melhorar aqui. Então, não vai ser um produto mágico que vai resolver, não vai ser comer ovo todo dia que vai resolver e não vai ser tomar o remédio do amigo que vai resolver. tá? Então, vamos trilhar o nosso caminho e fazer tudo. Então, a gente vai cuidar de todas as partes, a gente vai fazer um conjunto. Por isso que é muito legal você estar aqui, por isso que é muito legal você estar aprendendo disso tudo, porque você vai aprender a construir a sua barba usando todos os artifícios e tudo que você pode utilizar e não colocar toda a sua esperança em cima de um produto mágico, que como eu falei, pode até dar certo para alguém que tem um desequilíbrio muito grande naquilo só, mas não dá certo para todo mundo. Nesse capítulo nós vamos falar de uma das principais etapas do processo de construção da barba que é a alimentação. Assim como num processo de hipertrofia, por exemplo, a alimentação é extremamente importante e precisa ser entendida para que ela seja usada a nosso favor. Inclusive, vamos ver quais são os principais alimentos responsáveis nesse processo. Além disso, falaremos também da suplementação alimentar e a sua importância nesse processo. Citamos os principais micronutrientes responsáveis pela boa construção da barba. Alimentação. Gente, alimentação é uma parte fundamental. É na alimentação que a gente vai conseguir os macronutrientes. Olha aqui, os macronutrientes que são os carboidratos, proteínas e os lipídios. Diferente dos micronutrientes que são compostos pelas vitaminas e os minerais. Claro que quando a gente ingere o macronutriente, a gente também acaba tendo e recebendo os micronutrientes. Mas vamos aqui. Mas na alimentação, é o macronutriente que a gente está falando que é o número 1. É por ali que a gente começa. Aqui a gente vai citar alguns alimentos, eu vou citar uns alimentos importantes para a construção da barba. Mas você precisa lembrar aqui que um corpo mal nutrido não vai conseguir, não vai ter a matéria-prima suficiente para produzir pelo. Então, o início que é a alimentação é uma etapa fundamental. Então, a gente vai falar aqui também da prática de exercício físico. A prática de exercício físico para manter a saúde é muito importante. Então, ter uma alimentação saudável e uma vida saudável está diretamente ligada à construção da sua barba. Aqui é importante também eu falar do quanto é importante a prática de exercício físico numa alimentação saudável, não só numa alimentação saudável, mas numa vida saudável. Um estudo mostra que quanto maior a taxa de resistência à insulina, menor o nível de DHT. Ou seja, uma vida saudável sem resistência à insulina, a gente tem um nível maior de DHT. olha aí, a gente aumentando o nosso DHT só por não ter resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Então, a resistência à insulina é quando a gente está com um pezinho antes do diabetes. A maioria das pessoas estão ali por conta de uma alimentação não saudável. Como a gente consegue isso? Como a gente consegue ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada. Então, olha aqui, que legal, isso aqui é um prato clássico de uma alimentação balanceada. A metade do prato a gente tem legumes e verduras, a gente também tem uma porção aqui, uma porção de carboidrato e vamos combinar aqui que não vale pão e farinha. Carboidrato, a gente tem dois tipos de carboidrato. Então, a gente tem o carboidrato simples e o carboidrato complexo. O carboidrato simples é um carboidrato que lembra que eu falei da resistência à insulina agora há pouco? Então, ele vai contribuir para a resistência à insulina, ele dá picos de insulina e isso é horrível para a nossa saúde e é horrível para os níveis de testosterona também. Então, aqui, nos carboidratos a gente vai preferir os carboidratos complexos. Então, a gente vai preferir o arroz integral, a gente vai preferir a batata, a mandioca. Eu vou disponibilizar uma lista aqui para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Aqui, também, a gente tem as proteínas. Você está vendo que não só é a proteína animal, mas é a proteína vegetal também. Ah, mas os legumes vão entrar aqui, vão entrar aqui também? Vão, os legumes eles têm que ser a base da nossa alimentação. Eu tenho a proteína animal, né? Então, a gente tem as carnes os peixes e o ovo também, que é muito bacana, mas a gente também tem que ter proteína vegetal. Eu vou deixar também uma lista para vocês dessas proteínas. O legal aqui da questão das proteínas é a gente não ficar também só no feijão. O feijão, ele tem proteína, mas é legal a gente sempre variar. Então, aqui eu tenho também uma porção de frutas e olha que interessante que eu não tenho um montão de frutas, eu tenho uma porção e a porção é ainda menor do que a do carboidrato. Então, as frutas elas são importantes, elas estão aqui, mas não é a vontade, eu não posso comer quilos de frutas por dia, né? Frutas são em pequenas porções. As gorduras boas aqui, elas são fundamentais. Se a gente está falando em manter bons níveis de testosterona, a gente precisa lembrar que a testosterona é um hormônio que ele é sintetizado a partir do colesterol. Então, é importante a gente ter bons níveis do bom colesterol, que é o HDL. E a castanha, por exemplo, é um ótimo alimento para isso, o abacate, eu também vou deixar uma lista de quais boas gorduras você pode consumir. Então, boas gorduras, diferentes das gorduras da proteína animal, que são gorduras ruins, ou das gorduras saturadas de outros alimentos, ou das gorduras trans em alimentos industrializados, aqui é uma porção pequena de boas gorduras. É importante a gente manter os níveis de HDL do nosso corpo saudável, bom, funcionando, porque senão a gente também não tem matéria-prima para produzir testosterona. Então, a gente vai aumentar tudo, tomar fitoterápico, ter uma alimentação muito joia, mas eu não tenho colesterol bom para fazer. Entende? Então, a gente vai cuidar de tudo aqui. A suplementação é importante porque a gente, mesmo fazendo uma dieta balanceada, a gente, às vezes, não consegue manter todos os níveis dos micronutrientes que a gente precisa. Nem sempre a gente consegue ter uma dieta tão variada assim como a gente deveria ter. Então, por mais balanceada que ela seja, muitas vezes a suplementação é necessária. Bom, aqui a gente usou, então, eu coloquei uma lista aqui dos micronutrientes que são boas matérias-primas para a construção da barba. Gente, o zinco, ele está muito envolvido na síntese de proteína e dos ácidos nucleicos. Então, lá no folículo piloso, o zinco, ele inibe a regressão desse folículo. Então, ele fica mais tempo na fase anágena, ele produz mais tempo, ele é responsável por ativar esse folículo também. Da mesma forma que o ferro é importante, ele tem um papel fundamental na nutrição do folículo, mas eu vou deixar a dica aqui que ferro é importante suplementar só se o seu médico ou o seu profissional de saúde que está te acompanhando de fato identificar essa necessidade. No nosso organismo tem uma reação muito ruim que se chama reação de fenton que envolve o ferro e ela é muito prejudicial, né? Ela traz um estresse oxidativo assim muito grande para o nosso corpo. Então, ferro, alimentação e suplementar só restritamente por indicação, tá? Então, aqui, eu tenho as vitaminas, né? Então, são vitaminas do complexo B super importantes as vitaminas, então, coloquei aqui o ácido ascórbico, o ácido fólico, vitamina E. A biotina, aqui, a biotina, ela tem, ela é muito legal, a gente tem estudos hoje que mostram um papel direto com a vida do fio. Então, ela atua no processo de síntese de proteína. Olha lá, bem no começo quando a gente estava, quando o ribossomo, né? Estava fazendo a proteína, ela é importante nisso, ela é importante nessa síntese. Ela é uma vitamina hidrossolúvel e ela também age como cofator em algumas enzimas que são importantes, como carboxilase, enfim. Cofator é que ela auxilia num processo, então, a gente chama ela de cofator. Ela é importante, mas ela é importante também para auxiliar outras reações. Aqui, a suplementação, então, de testosterona, a modulação dos níveis hormonais. As plantas, elas são muito legais para a gente modular nível de testosterona, para melhorar o nível e para melhorar, de fato, o crescimento da barba. Algumas plantas aqui são bem conhecidas como tribulus, que é muito legal porque ela aumenta, ela aumenta a testosterona, aumenta a DEA, que é o DHEA, e ela estimula a 5-alfa-redutase. Então, ela é responsável por converter essa enzima 5-alfa-redutase, ela é responsável por converter a testosterona em DHT e o tribulus é uma maneira muito bacana, mas tem outras, tá? Eu coloquei aqui também, ó, tem a fodógia, que é um exemplo aqui, que ela estimula a liberação de um hormônio que chama LH e esse hormônio que é produzido também lá na hipófise, ele aumenta a secreção de hormônios androgênicos e a testosterona é um hormônio androgênico. A maca peruana, por exemplo, é uma adaptógena e eu coloquei lá ali embaixo que ela aumenta a testosterona, mas ela inibe o DHT, então, não é uma planta boa pra barba. Olha aqui que legal, eu coloquei aqui, ó, a budine também, que é muito legal, ela aumenta a forma livre, né, da testosterona e ela aumenta a DHT também. Bom, não é só, são todas essas, né, então aqui a fodógia, arcacara, tribulus, o feno grego, bubine, como eu falei, o ginseng, o longjack, então tomem cuidado com essas outras plantas que são o sal palmeto, o foti e a maca, que eu vejo muita gente tomando maca pra crescimento de barba, mas que no final não tá sendo bom pra barba, certo? Bom, gente, amanhã eu vou falar, então, sobre, continuar a nossa jornada e eu vou falar sobre os tratamentos tópicos também, que vão ajudar ainda mais no processo aí da construção da sua barba monstra. Bom, meus amigos, hoje vocês aprenderam sobre fisiologia da pele, fisiologia do pelo, hormônios, alimentação e suplementação, além de uma série de outros assuntos. E agora que vocês entenderam como funciona o crescimento da barba, fica muito mais fácil reconhecer qual caminho funciona ou não. Mas o melhor ainda tá por vir, amanhã vamos mostrar que é possível pra você construir uma barba realmente impressionante. Amanhã vamos contar quais são as últimas informações sobre construção da barba nos dias de hoje. E mais, além de mostrar todas essas informações, nós vamos passar um plano prático, específico pra você. Então, te vejo amanhã.